Obrigado. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. A Câmara Municipal tem discutido diversos atos de poderes de saúde. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. O que aconteceu, gente? Vai falar, gente. Agora, nós é todos e todos entendemos, né, nossos companheiros, conversamos, todos, e propomos, né, a CPI, a Constituição Parlamentar do Sérgio. Porque, após nós ter conhecimento sobre a pauta, né, sobre a condição protestante, nós começamos, né, e percebo aqui que é importante nós propor a condição parlamentar do Sérgio, para analisar, precisar investigar, assurar os fatos. Essa comissão terá mais tempo e é importante que a gente poderá avaliar se houve alguma ilegalidade ou não. Porque foi muito claro colocando algumas situações que o povo oferente vem sofrendo algumas dessas situações. Tanto a CPI é importante para investigar e realmente verificar, apurar se há alguma ilegalidade. E ela pode ter instaurado, inclusive, durante os decorrentes das semanas. Se eu falar aí para a companhia, né? Eu gostaria de parabenizar as colegas tão boas, a trilha, falando de cenário nosso, e até parabenizar pela sua projeção, porque o inserente na reunião passada, querendo a condição, ele chamou os novos milhares de votar a favor. Eu não fui chamado lá, mas, assim, pelo que os colegas passaram, eu pensei que deu uma explicação para os vereadores. Eu até achei errado eles não chamarem os novos, porque eu acho que a explicação não falta nota do povo, mas ele deu uma explicação. independente de lá da polícia, claro que a gente tem que ver a nova defesa.